Hoje é dia de festa Jesus me salvou e me libertou Hoje eu sou livre para pular Para dançar Para gritar Jesus, Jesus, Jesus Hoje é dia de festa, vou celebrar Hoje é dia de festa, vou celebrar Pois Jesus deu sua vida em meu lugar Pois Jesus deu sua vida em meu lugar Em meu lugar Jesus me salvou e me libertou Hoje eu sou livre para pular Para dançar Para gritar Jesus, Jesus, Jesus E pra celebrar Jesus entra em meu coração Toma o teu lugar Seu amor é tão grande por mim Tudo pode transformar Jesus me salvou e me libertou Jesus me salvou e me libertou Hoje eu sou livre para pular Para dançar Para gritar Jesus, Jesus, Jesus Para celebrar Para celebrar Para pular Para dançar Para gritar Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Deus Que son Trivia As perdias Que son Trivia E o mais Que son Trivia E oном E o mais A CIDADE NO BRASIL